O que você acha da ilusão com Keith Berry do Discovery? Ele fez alguém cometer um crime fictício sob profunda hipnose? Você já ouviu esse caso? Não, não tô surpreendendo. Eu acho que é um cara que diz o seguinte, que se você souber manipular uma pessoa, você consegue fazer ela cometer um crime. E consegue. Mas será que é isso? Depois a pessoa pode até completar e... Porque assim, cara, você consegue tudo. É assustador isso. É, você consegue tudo. Porque assim, a linguagem silenciosa, ela não tá só, mais uma vez, na fisionomia, ela tá na política, ela tá na mídia, ela tá na publicidade, ela tá na religião. Ela tá em todos os lugares. Ela tá na empresa. E você sabendo usar isso de uma maneira potencializada, você faz o que você quiser. Por exemplo, é um assunto que talvez... É, eu vou falar de... Pra não desmonetizar, até porque assiste o robozinho, tá, né? É. Mas vamos lá. O bigodinho, ele não fez os campos da noite pro dia. Sacaram de quem eu tô falando? Beleza. Lá de Charlie Chaplin. É, isso. Então, como é que você consegue mudar? Foram 20 anos. Foi de 1922. Para os primeiros de extermínio, foram 42. Tinha os de concentração e depois os de extermínio. Entendi. Foram 20 anos. Martelando. Escalando cada vez mais. Escalando. Uma forma mais eficaz de matar mais pessoas. Não, não. E de transformar que aquilo era algo interessante. Ah, é? É. Curtindo, né? Na cabeça das pessoas. Você entendeu? Você vai curtindo isso aos poucos. Você mesmo, de convencimento. Não é da noite. Não é da noite pro dia. É verdade. É 20 anos batendo. Por exemplo, tem coisas que... Então, qual que é o padrão? Como é que a gente vê se a pessoa tá mentindo? Não é a quebra de padrão? Na propaganda, na mídia, na novela, outra. Se eu perguntar pra você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo. Você acredita que era possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na casa de papel, você torceu pro pessoal que tava lá dentro? Claro. E eles eram bandidos. É. Sim. Olha como é simples você torcer pro bandido. Você entendeu? Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorassem centenas de anos pra que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado porque pode ser uma manipulação em cima de você. Essa é a grande sacada. Se você tem uma curiosidade, é algo natural. Se te causa estranheza a primeiro contato, pode ser uma manipulação. Talvez você não goste daquilo. Talvez aquilo não seja parte de você. Entendi. Mas como aquilo foi trazendo de formas homeopáticas, você acaba tipo, oh oh, a princípio não é ruim. Daqui a pouco eu acho que é aceitável. Daqui a pouco eu tô gostando. Quer ver uma? Você sabe disso. Você sabe disso. Mas só pra dar um exemplo disso... Ó, quantos anos você tem? Eu tenho 46. Você sabe disso também. Talvez essa molecada aqui não sabe. Se eu falar pra vocês, quando a gente tinha 20 anos, carro branco era o quê? De táxi. É isso. E hoje é um dos mais procurados. Era um dos mais procurados. Agora já tem outro. Que é o quê? Aquela cor epóxi. Cara, os carros mais luxuosos hoje parecem epóxi. Sabe, dura epóxi? Sei, sei. Cara, é ridículo aquela cor. Só que... É um cinza meio... Nada. É um cinza nada. É um cinza que parece que não tem pintura. Parece carro sem pintura. Aí você fala... Porra, mas isso me causa estranheza. Pode ter certeza que tudo que te causa estranheza não é natural. O que te traz curiosidade, aquilo que te abraça, aquilo que te aconchega é uma naturalidade da evolução humana. Aquilo que te agride de primeiro impacto, pode ter certeza que pode ter uma manipulação da linguagem silenciosa. É, você estava falando de ser aos poucos. Você deu o exemplo do campo de concentração e de outras coisas. Parece aquela história, que eu não sei se é verdadeira ou não, que o pessoal fala de se você colocar um sapo... É isso aí. Você sabe dessa história, né? E é verdade. Se você colocar uma panela com água quente, ele pula. Não, ele pula. Se você jogar, ele pula. Agora, se você colocar uma panela com água fria e for esquentando aos poucos, ele não percebe e ele morre de lá porque é aos poucos, aos poucos, quando ele vê já está cozido, sei lá o quê. É isso aí. Eu tenho uma curiosidade... Eu vou para o banheiro fazer um xixizinho. Curiosidade e pergunta aí para ele. A gente teve aqui um convidado, o Marcelo Nascimento, que foi o grande golpista, que passou por dono da gol... Fiz algumas análises dele. Eu queria saber justamente sobre essas análises e a minha dúvida é o seguinte, ele não foi submetido a um polígrafo em nenhum momento? É legal o Jorge responder isso daí porque eu acho que eu sei o que o Jorge vai falar. Jorge, como é que ele chama? Marcelo Nascimento? Marcelo Nascimento, é. Ele passaria pelo polígrafo? Passaria. É porque ele teve aqui... Explica para a galera por que ele passaria. Porque ele é doente, você entendeu? Ele tem uma... Ele acredita naquilo que ele está fazendo, de tão crédulo que ele acredita, que aquilo transforma qualquer controle interno, a reação do corpo dele vai ser normal, como se fosse verdade. Eu tive a impressão quando ele veio aqui que ele é um cara extremamente analítico, assim, né? Ele analisa o ambiente e ele é um camaleano, assim, ele se adequa ao ambiente. Sim, ele vai se adequando. É uma inteligência emocional muito grande. É tipo assim, de novo, esses caras, eles são muito do Clássaro B. Então você percebe que quando ele fala com os golpes dele, ele tem um sorriso da soberba. Você não sabe o que eu fiz. Eu peguei o helicóptero e fiz tal coisa. E tal, tal, tal. Porque quando eu fugi lá do aviãozinho, lá no Pelo Uruguai, Paraguai, os caras iam me matar, mas eu disse que era... Aí eu tinha um bonezinho, não sei o que, lá da Ferrari. Então ele conta com aquilo. E outra, esses caras, eles falam de uma maneira tão natural que eu acreditava nisso. E eu queria a resposta do Jorge. Cara, ele passa pelo polígrafo. Ele passa. O Marcelo Nascimento, o que passou por dono da Gol lá. Ah, tá. E por quê? Porque, como ele disse, eles não são pessoas normais. Normais no sentido, né, pela sociedade, considerados na normatividade do temperamento, vamos dizer assim. São pessoas que elas vivem realmente num modelo, realmente meio que é quase uma realidade paralela. O narcisista, o psicopata, ele vive numa realidade quase que paralela. Então ele caminha entre a realidade e a fantasia. Então, muitas vezes, os caras cometem aqueles crimes e tudo mais como se fosse algo quase que semi-lúdico, assim. Como se fosse algo que, de fato, não aconteceu. Aquilo, tipo, não vai mudar. Por exemplo, se você sonhar que matou alguém, no dia seguinte, você vai se importar com isso? Depende se o sonho for um sonho muito profundo, assim, eu vou acordar um pouco incomodado. Tá, mas durante o dia? Não, aí depois... O psicopata é igual. Ele vai matar alguém, vai voltar pra casa e o dia dele vai continuar totalmente normal. Ele não tem empatia nenhuma, né? Não tem empatia nenhuma, é tipo, tranquilo. E esses caras, é como você falou, a sensação que dá é que eles são um abismo. Ele te suga. Ele te olha de uma maneira analítica, né? E ele te suga. Sabe quem tá fazendo isso? A gente pode falar disso, do Jeff e do... Do Depp, como é? O Johnny Depp? Vamos, vamos falar. Cara, a mulher dele... Peraí, dá o contexto, porque eu não sei direito o que aconteceu. Eu não sei se vocês querem já mudar pra esse lado. Por mim, tudo bem. Fala, tudo bem? Tem perguntas em relação a... Por que que acontece? No caso do Johnny Depp, de novo, né? O que que a linguagem silenciosa da mídia plantou? Dá um ponto. Tá, então vamos lá. Johnny Depp. Vamos lá. Johnny Depp é o cara que fez o Piratas do Caribe. Exato. Fez o Alice, fez o Eduardo Mão de Tesoura. O cara é excelente. Cara, um dos melhores atores da geração dele sendo... Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Jorge aqui. Eduardo Mão de Tesoura. Pô, você já fez direto, né? Inclusive. Ele tá sempre na televisão. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Artistas, artistas, assim, bem renomados. Você deve ter já pegado pessoas que são extremamente... Ramosas, né? Não, e de grande atuação. Ah, tá. Ah, é ator, né? É, ela consegue passar? Consegue se ele estiver interpretando um personagem e ele acreditar naquilo, naquela emoção, que você vê que ele chora. Dentro, consegue. E olha que legal, eu falo o seguinte, grandes atores esquecem minha expressão, esquecem... Lógico, se tiver com uma pergunta contundente, alguma coisa que desestabiliza, ou tira ele do personagem... Sim, aí sim. Aí o político vai pegar. E eu consigo pegar também. Agora, se ele estiver no flow, né? Se ele estiver na atuação dele, a gente não pega. Você pega no Tony Ramos, por exemplo. Boa! Eu sempre falei, o Tony Ramos, cara... O desgraçado, ele olha pra onde tem que olhar. Aí não consegue. Ah, é. Já tem um problema de dificuldade. Não, eu acho, do Brasil, o Tony Ramos, olha que legal. O Jorge, eu não sabia que ele ia achar... Eu sempre falei, o Tony Ramos é um dos caras que eu... É, é, é... Ele vive muito, cara. É. Ele, tipo assim... Os olhos dele, não precisa fazer nada. Você tem... É os olhos, é a boca. Ele dá uma tremidinha aqui. Total. Ele olha pra onde tem que olhar. Entendeu? Ele... Você fala, caraca! Quando ele fez Da Glória Pires, eu vi uma mulher. Ele trocou de corpo. Mas aquele filme, né? Ele era a mulher. Se eu fosse você. Muito legal isso. E aí, quando falaram do Johnny Depp, até antes a gente pode falar, fazer uma parte do... Lá do... Do Tapa, né? O Tapa tem uma porrada de coisa pra falar. É, então... Mas vamos falar depois. Vamos no Johnny Depp. Qual que é o contexto? Quando... É que só pra dar esse pé atrás, que eu falei assim, ó... Quando o... Só um pedacinho eu vou falar. Do Will Smith, quando ele tá pedindo desculpa, eu falei... Esquece minha expressão. Esquece! Por quê? Porque o cara é um grande atuado. Não dá! Se você vê ele falando... Gente, é que eu tô aqui... É igualzinho quando aquele busca da felicidade, que ele fala... Meu filho, você... Você fala, cara, você não consegue saber quando ele tá atuando e quando não tá. Até porque ele vive aquela emoção. Então, até fisiologicamente, o desgraçado vai tá vivendo aquilo. A pressão, tudo, acelerar. A adrenalina. Ele vai viver toda a emoção. Vai viver toda a emoção. A adrenalina, tudo, tudo, tudo. Ele emula aquilo. Grandes atores. Não é porque... Às vezes eu recebo assim... Ah, mas você esqueceu que ele é ator? Sabe ator da malhação? É. Ah, vai descartar, entendeu? Não é assim. Entendeu? É ator... Ator, tor, né? Os caras da malhação vão me matar agora. Mas não é aquele... Ó, Patrícia Helena. Você não vai lutar jiu-jitsu hoje? Nossa, mas eu estou muito bravo com você. Ah, não fique assim. Vamos tomar um milkshake? Você entendeu? Toma no rabo. Agora... Entendi a diferença. Entendeu? Porra. Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim. Que... Não é que ele foi acusado. A história começou assim. A mulher dele, Amber, ela escreveu uma reportagem. Ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Ah, eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou. Ah, isso e aquilo. Cala, 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 cala. Aí todo mundo falou. Ou... O último casamento dela foi com... Johnny Depp. Johnny Depp. Então, ele é o canalhão. E todo mundo começou. Canalhão, 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 canalhão. Ele foi lá e processou ela. Por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação ao processo dele. Mas tem uns áudios, não tem? Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo... Ele é um carrasco. Ele bate. Ele é isso. Ele é aquilo. Tal, tal, tal. E aí vazou um... Um vídeo por parte dela. Por parte dela. Gravando. Ela cata o celular. Põe aqui assim, né? Tipo... E aí, ele entra na cozinha. E ele soca a geladeira. Chuta. Cata os copos e pá. Joga na pia e tal. Não sei o quê. E ela está aqui. E ela parece que fala... O que você está fazendo? É, mexe o saco. Pá, pá. E eu nem sabia do contexto. Nessa situação. Que tinha um contexto ainda pior. Que eu não vou nem falar. Porque depois eu falo. Mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí, ela... Ah, mas você não sei o quê. E aí, ela cata o celular. Põe em uma outra posição. E ele está enchendo um negócio de vinho gigante. E aí, ele olha e fala... Tipo... Pô, você está me gravando? Alguma coisa assim. Ele cata o celular dela e joga. Pá. E ela vai lá e pega o celular. E quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá. Pessoal de casa e todo mundo aqui. Tenta emular essa situação. Você sofre agressão. Você apanha. Você está, inclusive naquele momento, sofrendo uma agressão. Né? Supostamente. E você está tentando fazer uma... Prova. Uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência... E eu não sei se eu vou apanhar ou não. Onde é que isso vai terminar? Como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você. Que você vê seu casamento acabando. Como é que estaria o seu rosto? Aterrorizado. Sei lá. Medo. Justamente. Aterrorizado. Medo. Né? Tipo, tristeza. Apreensão. Ela pega e está assim. Chorando. Ela está feliz. Aí você fala... Opa! Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina. Quebra de padrão. Falei... Cara, tem alguma coisa... Tem um riso de nervoso? Não, não era riso. Era uma satisfação. Ah, mas satisfação porque eu peguei... Não. Era uma satisfação porque filmou algo. Então, se você... Se eu amo uma pessoa, se eu estou até terminando o relacionamento e tudo mais, vem amargura. Vem tristeza. Vem incapacidade. Sabe? Vem... E não vem... Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Dup Delight. É o sorrisinho do psicopata. Sorrisinho da soberba. E ela está... E ela faz isso também lá no... 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 No tribunal. Essa foi a pior. Que ela estava assim. Aí a advogado fala com ela e ele fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente estava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei... Cara, ela está manipulando. Ele chutou a geladeira. Ele chutou tudo. Mas ele não fez nada. Ele nem olha para ela. Ele nem olha para ela. E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda naquele... A mãe dele estava para falecer. Ela estava com câncer. Alguma coisa assim. Ele estava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Depois... Então quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela... Aí depois... Aí depois que veio... Tanto é que eu falei isso no... No... No morning, né? No morning show. E depois vieram os áudios. Ela dizendo... Ninguém vai acreditar em você. Ah, você é um bosta. Você não é nada. Ha, 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 ha. Porque eu sou mulher. Eu tenho 50 quilos. Olha o seu tamanho. Ha, 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 ha. E você percebe que é um padrão narcisista de autocontrole. E ele está de 4 por ela. É. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Manipuladora. Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei... Caraca! Ele tem... Ele está tão dominado. Porque o pessoal fala... Como é que você... Cara, quando você vive... Existe... Eu entrevistei a Sandra Brown. Sandra Brown é uma americana. Ela estuda isso acho que há 30 anos. Ela disse sempre assim... Há muitos estudos sobre o psicopata. Mas nunca sobre a vítima do psicopata. Ela tem um livro que chama... Mulheres que Amam Psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive essa semana a gente vai soltar. Se bobeu, a gente sai. Eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Tava isso. Vamos soltar amanhã. E ela no livro dela... Ela diz o seguinte... Existe um padrão... Dessas pessoas. Eu empiricamente... Porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista. Eu percebi que é um vai e vem entre o amor e o ódio. O terror e a idolatria. Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate... Mas ela te dá muito prazer. E normalmente essas pessoas são atletas sexuais. Elas te dão prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado... Que o momento do gozo, do momento do prazer... É onde você libera hormônios de conexão. Que isso é muito importante para a raça humana. Você transar e criar um relacionamento... Até porque você vai ter filhos. Então, você criar uma conexão... Quase que eu criei com o Lene aqui. Lene, você viu? Sentiu. Sentiu, Lene? Uma conexão. E aí você fala... Cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional... Ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça... De tipo, não... Não foi eu que quebrei o seu dedo. Foi você. Você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não. Eu joguei. Mas aí você tentou parar. Então, ele começa... Que é o gaslighting. Você começa a mudar a realidade... Para aquilo que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso. Porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher para homem. Então, ele se colocou numa posição... É muito... Tanto é que você vai ver. Vai aparecer uma porrada de homens... E se identificando com uma situação dessa. Com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem... Por quê? Porque o homem... Sempre aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte. É o provedor. Então, ele não tem a humildade... Ou então de dizer... Eu sou fraco. Eu preciso de ajuda. É um homem difícil de falar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer terapia. Eu preciso escavar disso. Você entendeu como é que é? Então, tem essa situação. E quando ele se coloca nessa maneira... Ele mostra para o mundo que homens podem ser frágeis. E são frágeis. E podem estar sofrendo abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar para ela no tribunal. Ela encara ele direto. Direto. Cara, uma pessoa que está sofrendo... É justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara. Ela busca. Tem uma cena que ele entra... Ela está aqui, olhando para ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui. Ele não aguenta perceber que ela olha para ele. Mas aí não pode ser ódio? Não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele... Essa busca. É como eu falei. E eu estou desconsiderando... Toda a parte de mim, expressão, expressão e tudo mais. Ela busca. Ela busca a troca de olhar. E ele não dizia. E depois isso acabou comprovado que está materializado assim num monte de coisa. Tipo, ah, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, ah, mas eu cobria com essa maquiagem. Aí a defesa falou, ah, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim... Pois é, essa maquiagem foi lançada um ano depois que você está dizendo que você usava. Nossa! Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele... Vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapor. Que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Mas, cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela aparece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. Inconsciente? Não. Ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapor. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita! Porque quando você está nesse lance... Olha, ele está se identificando. Quando você está nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Pra que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em 3, 4 looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. Depois, se você quiser passar pra eles, aí eu dei print, Rian. Depois dá uma olhada nos prints. Pode até botar na tela, se você conseguir. Ela espelha até as roupas que ele está usando, cara. Cara, que coisa maluco. Não, isso é num nível tão hard. Que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte... Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim. E ele estava com a mão assim. Ela catou e fez... E deu na unão. E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano. E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que o... Mas como que está o caso agora? Agora ele está... Está no tribunal. Está melhor para ele ou está pior para ele? Está melhor para ele. Ele conseguiu materializar tudo. Agora eu leio. Não sei se ele está à vontade de falar, mas ele sofreu um... Ele teve um relacionamento assim. Teve um exemplo que você deu que passou um filme na minha cabeça. Que é disso da pessoa se machucar. Dizer que foi você que fez. E de me machucar. E falar, não, não. Uma vez eu levei um tapa. Eu tomei um tapa na cara. Aí momentos depois a pessoa virou para mim e falou, nossa, tudo bem. Como estava sob efeito de um remédio. E aí, meu, você acabou de me dar um tapa. Não. Imagina, não bati em você. E fala com tanta propriedade. E que você começa a achar, será que... Você não tem dúvida mesmo. É. É isso aí. Eu cheguei a ficar assim, cara. Será que eu estou sonhando? Porque já estava... Porque a pessoa, e ela repete às vezes isso de várias maneiras diferentes. Sabe aquele dia que você achou que você tomou um tapa? Olha, lembra que você vai começar a ficar confuso porque você uma vez achou que eu tinha dado tapa. E não foi, né? Você entendeu? Ela repete aquilo de formas diferentes, cara. E você começa a acreditar que você que é o louco. Você fala assim, cara, acho que eu sou louco. Porque não é possível. De forma extremamente contundente. Tem mais alguma coisa dessa que ele descreveu? Teve, teve... Bom, tiveram várias situações assim. Por exemplo, eu posso falar algumas que talvez ele... Pra pegar esse lance do narcisista psicopata, né? Dos relacionamentos patológicos. Sandra Brown deu esse nome. Relacionamentos patológicos. Relacionamentos patológicos. Por exemplo... Elogios com viés de crítica. Olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo no tribunal. Olha isso. A roupa. Olha a roupa de cima. Nossa, cara. Olha isso aqui, ó. Olha o jeito que ela... Ele olha. E ela olha. Usando o mesmo óculos. Olha os rabos. Ele pôs rabo, ela pôs rabo. Ele solta, ela solta. Que assustadorista. Não, cara. Isso pra mente é muito tipo assim. Cara, quem sou eu? Quem é ela? Pra eu me ver nela. Pra ele conseguir vê-la. Como a parte dele. Você entendeu? Uma coisa que eles fazem muito. É... O dominante do relacionamento patológico. É... Os elogios começam a ficar raros. E quando tem um elogio, é tipo assim... Ah, você conseguiu um trampo lá com o Vilela? Legal. Mas... Não deve estar ganhando bem, né? Ah, você terminou um quadrinho? Sempre tem um mais. Ah, você terminou um quadrinho e tal. Tá bonito hoje, né? Mas, pô. Mas peraí. Mas esse cabelo tá estranho aqui, né? Nossa, eu gostei de falar. Não tem um elogio, mas, gente... Ou... Sai de uma festa... É... Puxa, você falou muito alto. Você não viu que as pessoas estavam achando que você tava falando alto demais? Tipo... Você tá muito dado, né? Menos, né? Sempre censurado, né? Sempre censurado de uma maneira... Tinha esse negócio da lá. Tinha, tinha. Tinha ficar te censurando. Tinha, tinha. Tinha achar que você tá dando em cima. Tinha. Nossa, tinha. Era desconfiança direto. Parecia que eu tava... Que em todo momento eu ia pros lugares pra dar em cima de outras pessoas. Porque eu não ia e eu... Tem uma sensação, sabe qual que é? Que tem um monte de casca de banana e você não sabe em qual que você vai escorregar. É tenso. É armadilha. É muita. Parece que, assim, eu falo ou não falo? Eu penso ou não penso? Eu faço? Porque se eu fizer, eu posso escorregar e ela vem pra cima pra me dar porrada. Sacou? Você sentiu isso? Era o ponto, assim, de, tipo, a gente sair e eu ter que ficar me policiando o tempo pro todo. Essa é a sensação. Tem uma vez que eu tava num restaurante, a pessoa tava atrás de mim, eu tava de costa pra pessoa e ela olhando aqui e ela começou a brigar comigo porque tinha uma pessoa atrás de mim que não parava de olhar pra mim e a culpa era minha. E você tava de costa. Eu falo, meu, mas eu tô de costa pra pessoa, não tô vendo. E ela falava, não, mas você tá dando um motivo pra ela ficar te olhando. Eu falo, cara, eu tô de costa, nem sei quem que tá me olhando. Você vê o nível de paranoia que chega. E, assim, a pessoa, ela faz de um jeito que você, às vezes, você acha que você é culpado. É isso aí. Sempre. Você fica confuso, assim. Ó aqui, ó. Porque essa intenção, eu só vou avisar pra vocês que o pessoal que tem misofonia, quando vocês forem mastigar, afasta bastante o microfone. E tem uma galera que gosta, né, de ASMR. Não, não, ninguém gosta. Eles gostam quando tem. Não, mas fala, não sei o quê, não sei o quê. Fala, fala, galera. Sobre Johnny Depp, foi? É, tem muita gente aqui comentando o caso, né? Eles tão falando de uma parte do caso. Não sei se essa parte já chegou em julgamento, mas que virou até mesmo na internet, que ela fez um cocô na cama dele. O quê? Ela fez cocô na cama dele. E falou que foi o cachorro, só que era claramente um cocô de uma pessoa ali. Mano, chegou nesse ponto. Cara, que doida. Essa é a parte da humilhação. Que supostamente doida. É, supostamente. Que tem essa parte também, que é a parte da humilhação. É você humilhar a pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser moralmente, pode ser obrigando a pessoa a fazer trabalhos extremamente depressivos, ridicularizando a sua família, ridicularizando... Que tem que deixar a pessoa sozinha também, né? É, é isso aí. Tem que enfraquecer. Isso também acontecia de família se afastar? Se afastar. Nossa, eu me afastei muito também. O meu sobrinho mais novo, ele por um bom tempo, ele me via e ele fugia, porque ele mal me conhecia, assim. Porque ela não deixava me aproximar. Era difícil a aproximação. Porque era sempre assim, se você tá dando muita atenção pra eles, não tá dando atenção pra mim. Você entendeu? Você só gosta, sabe? É, vai ter ciúmes das pessoas, vai ter ciúmes do seu hobby, vai ter ciúmes daquilo que você gosta de fazer, vai ter ciúmes do seu trabalho. E sempre alguém da sua família vai ter grandes efeitos. Agora, você imaginou você, como advogado, você tendo uma ferramenta como ele? Nossa! Você concorda? Que você muda completamente, porque você vai conseguir dar uma orientação. É isso que a gente busca trabalhar. Todo esse contexto, não é só a lei, né? Você tem todo um contexto. Quem é essa pessoa? Por que chegou a isso? Ou, imagina, por exemplo, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eles escolhem as testemunhas. As testemunhas dela começaram a depor contra ela. Então, vamos pensar no lado ao contrário. Eu quero trazer umas testemunhas. Põe o polígrafo pra ver se a testemunha vai falar a verdade ou não, se ela tá realmente afim de te defender ou não. Você pode estar escolhendo testemunhas erradas que vai chegar na hora ali, ó. É. Vai te botar no rabo. Ele vai te deixar lá. Tipo, eu chamo o Lenny pra depor o meu favor e ir lá no negócio e ele fala que me odeia, cara. Então. Você vê? Se a Amber Heard estiver do outro lado, ele vai virar polígrafo. Pode crer.